Uma situação que preocupa as autoridades policiais e também as autoridades da área jurídica do Estado. Então, vem, 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 fecha na tela do BG Manhã. Os moradores do loteamento São Vicente e Nossa Senhora do Socorro ainda estão assustados com o assassinato da servidora pública Maria José Tavares dos Santos, de 54 anos. Ela chegou a ficar internada há uma semana, vítima de espancamento, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a família, o principal suspeito é o companheiro dela. A filha do casal diz que os pais estavam separados há oito anos, mas há três meses eles se reaproximaram. Mas na segunda-feira da semana passada, o casal brigou. Ele estava querendo o cartão dela, entendeu? E a pensão dela, uma pensão dela todo mês. Só que aí, ela disse que não ia dar. Aí foi quando ele foi, começou a briga, só que eu não estava na hora da briga. E ela chegou aqui com o rosto assim, eu disse, mãe, o que foi isso? Ela falou bem assim, seu pai acabou de me bater. Me deu de murro e de soco. A filha do casal conta ainda que no dia seguinte, dona Maria Tavares não apareceu para trabalhar. E os familiares sentiram sua falta. Era aqui nesta casa pequena de apenas três cômodos que a dona Maria Tavares morava. A filha, ao chegar aqui, se deparou com a porta fechada. Mas ao abrir, já encontrou a mãe caída na cozinha. Foi na hora que a gente colocou a porta para dentro, ela estava lá estirada no chão. E já querendo respirar sem poder. Aí a gente foi, chamou a Samu. Você ainda viu ela agonizando? Veio sim, veio tudo. Aí foi quando a gente chamou a Samu, a Samu veio, aí ficou mais de quatro horas de relógio ali embaixo com ela, até surgiu uma vaga na UTI para colocar ela. Foi quando ela chegou no hospital, já chegou direto indo para o centro cirúrgico. A gente achou que ela ia sobreviver, mas infelizmente, né? Ela se foi. Ela conta ainda que quando os pais se separaram, o motivo já era convivência conturbada. Como filha, chega e avisa a mãe, é melhor a senhora, mãe, colocar ele para ir para a casa da mãe, porque a senhora vai esperar o pior acontecer. Ela dizia, não, ele não vai fazer isso não, porque ele é seu pai. Ela desacreditava. Ela desacreditava. Agora o que a família quer é justiça, né? Que ele pague pelo que ele fez. O caso da dona Maria Tavares revela um cenário preocupante da violência contra a mulher no estado de Sergipe. Um levantamento feito pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, divulgado na semana passada, aponta que em 2018 foram registrados 37 homicídios de mulheres no estado. 16 deles foram tipificados como feminicídios. Em fevereiro do ano passado, Patrícia de Jesus Santos, de 33 anos, foi brutalmente assassinada no estacionamento do local de trabalho. O principal suspeito é o ex-companheiro, Alain Menezes dos Santos, de 36 anos, que estaria inconformado com o fim do relacionamento. Após o crime, ele cometeu suicídio. Patrícia deixou um filho pequeno. Outra mulher que também teve a vida interrompida na flor da idade e que também não teve a oportunidade de criar o filho pequeno foi Erislane Moraes da Conceição, de 28 anos. Ela foi assassinada a golpes de faca em fevereiro do ano passado. O corpo foi encontrado no Matagal, próximo à casa dela, em São Cristóvão. O ex-namorado é apontado como suspeito. Em maio, mais um caso de feminicídio. A vítima foi Gilvânia da Cruz Santos, de 46 anos. O marido dela, Gilvã Ferreira de Andrade, de 47 anos, foi preso em flagrante e confessou o crime. Fechei o portão, chamei ela para o quintal, queria que ela me confessasse. Minha filha, eu quero que você me confesse o que aconteceu. Fala a verdade, eu já estava endemoniado, já não quis mais saber. Aí eu digo, olha, sabe o que vai acontecer? Você e eu vamos fazer uma viagem agora. Disparei o revólver nela. O aumento no número de casos de feminicídio preocupa a Comissão de Direitos da Mulher da OAB Sergipe. O feminicídio não é um tipo penal, é uma qualificadora. A exemplo do motivo torpe e do motivo fútil. Outra coisa que a gente tem que esclarecer é que esses crimes não são crimes passionais. Paixão no mata quem mata é ódio, é inveja, é exercício de poder. Então a gente tem que separar, parar de romantizar esse tipo de abuso. Ainda segundo a advogada Valdilene Martins, em muitos casos as vítimas da violência doméstica, amigos e familiares acabam não denunciando. Todo feminicídio é antecedido de um contexto como esse que está aqui nesse violentômetro. Você observa, tem algumas coisas que vão acontecendo que as pessoas vão dizendo, ah, mas ele está nervoso. Ah, foi o carro que quebrou, foi o emprego que não pagou direito, foi o chefe que brigou, sempre tem uma desculpa, foi ele que bebeu, foi ele que usou droga. O que na realidade essas coisas, a droga, o álcool, só potencializa o que já existe. Nenhum feminicídio é feito do dia para a noite. Todo ele é premeditado e tem um contexto antes dele. Agora nem sempre a vítima denuncia. A vítima não denuncia, e eu digo aqui que muitas vezes o silêncio mata. Vou continuar falando sobre violência contra a mulher. Coloca essas imagens aí, produção, na tela do pessoal de casa. Coloca aí, por gentileza, porque são de vítimas, né, de feminicídio que foram mortas essas mulheres. Inclusive, eu quero deixar aqui registrado o número para você mulher que está recebendo denúncia, recebendo ameaça, está sendo violentada, liga para o número 180. É um canal, é uma ferramenta, tá, da Secretaria de Segurança Pública, que você pode ligar e denunciar. Você está vendo aí casos que o Leonardo Barreto trouxe aqui, relembrando dessas mulheres que infelizmente foram mortas simplesmente por motivo de ódio. Crimes banais, certo? Inclusive, o feminicídio, né, que é isso que a gente está tratando agora, aqui no Balanço Geral Manhã, foi aprovado como lei, né, consta desde 2015, o feminicídio passou a constar no Código Penal como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Está vendo aí a informação que a gente traz aqui para você? A regra também inclui os assassinatos motivados pela condição de gênero da vítima no rol dos crimes hediondos, que aumenta a pena em até um terço. Então, a gente traz aqui o esclarecimento para você, mulher, para que você que está aí, ó, na casa ao lado, ah, não tenho nada a ver com briga de ninguém. Mas e aí? Se a pessoa é assassinada? E você poderia evitar esse crime? Vai se calar? É isso que... Por isso que eu falei aqui, o silêncio muitas vezes mata. em briga de marido e colher, a gente joga até as panelas, meu amigo, a gente denuncia. 1-8-0 é este canal, é esta ferramenta que a comunidade pode ligar e informar as autoridades de segurança. Tem também o disco denúncia, que é 1-8-1, que também serve, mas o 1-8-0, ele é específico para este tipo de crime. Aí, a jovem colocada aqui, já é essa pessoa que já tinha mais idade, infelizmente assassinada. E você viu o depoimento ali de um dos autores desses crimes, fazer uma viagem, para você ver o nível que chega à violência. Quando a pessoa está para matar, ela vai e executa. Mas a gente, enquanto sociedade de bem, pode fazer a diferença se a gente suspeitar, se a gente observar, se a gente notar que algo pode acontecer e a gente faz parte, sim, dessa sociedade de bem que pode evitar o crime, ligando, denunciando para a polícia. Ó, porque muitas vezes a mulher, ela é refém do salário do marido, da comida que ele traz para casa, mas ela não pode ser refém da vida dela a este homem. Tá certo? Vem para cá. E eu vou continuar.